This is another hit production, sensata produtora Eu não aguento Fico muito feliz quando vejo as pessoas a comparecerem, a comprarem o CD, a elogiarem as músicas É o sacrifício a ser reconhecido pelo público É aquela emoção enorme de saber que afinal de contas o nosso tempo gasto O nosso investimento, o gasto está a ser reconhecido cada vez mais pelo público Então só nos dão força para continuar, para continuar, para continuar e querer fazer sempre mais A questão de disponibilizar as músicas no digital E com esse acordo, eu disponibilizando as músicas para a Kishon, para eles disponibilizarem para o digital Eu conseguiria o apoio deles em termos de marketing e divulgação em alguns canais que eles têm Então é apenas isso que eu acertei com a Kishon, não houve nenhum apoio financeiro ou algo assim parecido E dizer que fazer esse disco foi muito, muito difícil, muito, muito difícil mesmo, ainda por cima, por custos próprios Então, epa, graças a Deus o disco está aqui, está pronto, está feito E quando tu vês as pessoas realmente a virem comprar o CD debaixo desse sol Enorme temperatura, 38 graus, mas as pessoas não arredam o pé daqui Estão sempre a vir, a querer comprar o CD, é muito bom, é uma alegria tremenda Olha, temos participações de C4 Pedro, Big Nelo, Calato Show, Johnny Fonseca, Guabi Monteiro Livongue, Carla de Sá É um disco cheio de participações Um disco que só você saberá, não para de me tocar